Embora não tenha dificuldades em falar sobre o assunto, a jovem prefere não mostrar o rosto. Ela nasceu com HIV, herdou o vírus da mãe, que assim como o pai, era dependente química. Por muito tempo, a jovem, que hoje tem 21 anos, viveu numa casa-lar para crianças soropositivas. Tomava remédios todos os dias, mas não sabia porquê. Até que aos 8 anos de idade, ela descobriu. Eu sempre questionava as pessoas, por que eu tomava medicamento, e as pessoas nunca me falavam. Aí um dia a menina viu eu questionando e veio me contar, você tomou medicamento por isso. A mesma coisa que eu, você tomou o mesmo medicamento que eu, então você também tem isso. Na hora eu custei acreditar, mas depois eu senti que o quebra-cabeça começou a se juntar. Quando saiu da casa-lar, ela foi morar com a avó, mas sempre teve dificuldades em seguir o rígido tratamento. Hoje, não digo que é mais fácil, mas eu tenho mais consciência da importância que é o medicamento, então eu tento colocar isso a cada dia que eu tomo. Não é importante, então eu vou ter que tomar. Aí antes eu não tinha essa consciência e por isso que eu não fazia questão de tomar. As pessoas, elas explicam que é importante, mas elas não explicam o porquê que é importante. Aí a criança, ela acaba não dando a devida importância do que é aquilo. Ela acha que porque está bem, não vai precisar tomar. Esse talvez seja o erro mais comum de quem convive com o HIV. Sabendo ou não da condição, uma pessoa infectada pode ficar por muitos anos sem apresentar qualquer sintoma ou sinal da doença. Por isso, cada vez mais, o diagnóstico precoce é fundamental. É muito melhor ter a notícia num momento certo, com o suporte do profissional, explicando tudo o que vai acontecer em relação ao controle da infecção e a sua saúde, do que viver com esse peso nas costas, uma dúvida eterna, e que depois pode ser tarde demais, no momento do diagnóstico, para se fazer alguma medida terapêutica e conseguir consertar aquela doença. Doutor Eduardo conviveu com muitos pacientes no início da epidemia, nos anos 80. Muitos deles morreram, mas o tratamento da AIDS no mundo evoluiu. E hoje, graças à medicina, o antes e o depois dos remédios são completamente diferentes. Prova disso é a dose única, que já está sendo distribuída em Santa Catarina e por todo o Brasil. Uma única pílula 3 em 1, que contém uma combinação dos medicamentos efavirense, tenofovir e lamivudina. Esse 3 em 1, são na verdade 4 comprimidos em 1 só, facilita muito a adesão. Os pacientes que vêm iniciando a terapia e aqueles que já usavam o outro e que passaram a usar atualmente. Esse 3 em 1 estão gostando muito, aderindo muito a essa novidade. Os resultados têm sido muito positivos. O que se espera do resultado do tratamento contra o HIV é que os pacientes atinjam a chamada carga viral indetectável. Recentemente, uma empresa americana que desenvolve remédios inovadores para doenças potencialmente fatais lançou esse vídeo, que mostra a importância do indetectável. Em outras palavras, a pessoa ainda tem o HIV, mas graças ao uso dos antirretrovirais em tão pequena quantidade que não pode ser medida nos exames. Não significa que a pessoa está curada, mas enquanto ela está em uso adequado do medicamento, ele consegue reduzir a quantidade de vírus a níveis muito baixos. Precisa-se um tratamento com a medicação correta, de maneira muito regular. O paciente não deve tomar de maneira irregular, não pode esquecer as tomadas, não pode falhar o uso do medicamento, porque isso atrapalha e muito o tratamento. Vários estudos estão sendo conduzidos fora do Brasil e também no Brasil, demonstrando que essa metodologia de mantermos a carga viral indetectável, ela não é só útil beneficiando aquele paciente que está tomando a medicação, mas sim com a carga viral indetectável, diminui enormemente o risco de transmissão a partir dessa pessoa com o vírus HIV, então se torna uma estratégia de saúde coletiva para proteger toda a população. O tratamento evoluiu. Com isso, aumentaram também a expectativa e a qualidade de vida dos pacientes com HIV e AIDS. Hoje, por exemplo, falar no assunto parece que não assusta mais as pessoas, mas o vírus ainda pode matar e vem fazendo cada vez mais vítimas, principalmente aqui em Santa Catarina. Os números assustam. O Estado ocupa a terceira posição em novos casos de HIV e AIDS no país. Em primeiro lugar está o Rio Grande do Sul e depois o Amazonas. Ainda em 2013, dos 20 municípios com mais de 50 mil habitantes e com maiores taxas de detecção, oito estão em solo catarinense. No ano passado, 2.649 pessoas descobriram ser soropositivas em Santa Catarina e o Estado registrou 676 mortes. Nós temos uma epidemia ainda sem o controle adequado. Nós temos um grande número de casos novos. São pessoas chegando aos serviços de saúde, diagnosticados com a infecção pelo HIV ou já com AIDS, que já seria a fase mais avançada da infecção. E esses novos casos que estão chegando significam falhas na prevenção. Temos condições de obter melhores resultados, mas certamente esse momento ainda não chegou. Nós precisamos reforçar nossas ações, reforçarem muito o trabalho junto aos profissionais da nossa rede de saúde no Estado, para que eles identifiquem o mais precocemente possível situações de vulnerabilidade, onde cada indivíduo que chega ao serviço possa ter se envolvido e com risco de ter o HIV. Assim, a gente, num futuro breve, conseguiremos ter resultados melhores para apresentar à população. Legenda Adriana Zanotto